Aperta a sessão desta data, sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.766 sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, eu passo de imediato a palavra ao eminente ministro Dias Toffoli, a quem cumprimento, para que profira seu voto. Sra. Presidente, ministra Rosa Weber, Sra. Ministra Carmen Lúcia, ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir do nosso decano, ministro Gilmar, ministro... Também no plenário físico do STF, o ministro Dias Toffoli. Querido ministro, relator desse caso, ministro Luiz Roberto Barroso... Ministros julgam processo contra o dispositivo da reforma trabalhista que alterou trechos da CLT relacionados à gratuidade da justiça. A partir do voto do eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que procurou dar uma solução... Quem vota de forma presencial é o ministro Dias Toffoli. A solução em que se adequasse às questões relativas à disputa capital e trabalho e a partir do voto do ministro Luiz Edson Fachin, no sentido de privilegiar a opção do legislador, no que foi acompanhado... De privilegiar a posição do autor da ação, no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski e a partir dos votos do ministro Alexandre de Moraes e da ministra Carmen Lúcia, que é um voto, digamos, é um voto que coloca uma solução de meio termo entre as posições trazidas, seja pelo eminente relator, no seu substancioso voto, seja pela divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, julgando totalmente procedente a ação, afastando os dispositivos legais relativos à reforma trabalhista no ponto que ora está sob análise. Eu, senhora presidente, senhoras e senhores ministros, eu voto no sentido de acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes, que eu penso que trouxe uma solução adequada e que já também, com o acompanhamento da ministra Carmen Lúcia, no sentido de se chegar a uma solução que seja uma solução que adeque aquilo que foi o propósito da reforma trabalhista, mas também é um propósito nós termos um poder judiciário que tenha acesso às pessoas mais pobres, às pessoas mais vulneráveis, às pessoas em maior dificuldade. Nós somos um país desigual, temos que reconhecer isso. Nós somos um país continental e a justiça está presente, está presente em todas as áreas e rincões deste imenso país. E nós não podemos trazer para a justiça do trabalho a ideia do contrato civil, do contrato entre partes que tenham a mesma estatura, que tenham o mesmo conhecimento dos fatos. E nesse sentido, senhora presidente, nós temos que ter a percepção do sentimento social. Em um país em que hoje 25 mil pessoas moram nas ruas, nas praças de São Paulo, desempregadas, sem assistência. É fundamental que o judiciário esteja presente. É fundamental que o poder judiciário se faça no sentido de trazer às pessoas que não têm acesso à justiça, a justiça. Louvo o voto do eminente ministro relator, que na sua concepção traz uma proposição que seja também nesse mesmo sentido do que eu estou falando, não tenho dúvidas. Também louvo o voto do ministro Luiz Edson Fachin, que vai acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de julgar totalmente procedente a ação para afastar esses requisitos de acesso à justiça. A justiça brasileira, muito se diz, que custa caro. Custa caro, mas não há justiça no mundo que tenha a possibilidade de qualquer cidadão a ela ter acesso. Qualquer cidadão tem acesso a esse Supremo Tribunal Federal, através, seja da defensoria pública e seja da justiça gratuita. Como dizia o ministro Marco Aurélio, o protocolo nunca estará fechado. O protocolo e o distribuidor da Suprema Corte e do Judiciário Brasileiro estão abertos para se fazer justiça aos cidadãos brasileiros e muito mais aqueles que são os mais desprotegidos, aqueles que não têm, muitas vezes, o mesmo nível de consciência das relações trabalhistas. E por isso que eu sou e fui e sou um defensor da justiça do trabalho, contra todos aqueles que falam contra a justiça do trabalho. A justiça do trabalho, infelizmente, digo, ministra Rosa, vossa excelência, que de lá é oriunda, infelizmente é necessária. Nós não vivemos num mundo em que a justiça do trabalho seja prescindível. Nós vivemos num mundo em que a justiça do trabalho é imprescindível. É imprescindível e vossa excelência, presidindo aqui, eu peço, eu gostaria muito de ouvi-la antes, mas, infelizmente, o nosso presidente, ministro Luiz Fux, em razões de compromissos outros, não pôde ficar aqui presidindo. Eu gostaria muito de ouvi-la para talvez acompanhá-la. Eu imagino o voto de vossa excelência, mas eu penso que o voto do ministro Alexandre Moraes trouxe uma solução, uma solução que se adequa à realidade, seja a realidade da necessidade de uma relação mais transparente, uma relação mais clara entre o empregador e o empregado e também uma relação protetiva. Por isso, com a devida vene do eminente relator, que eu tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma, o eminente relator comunga dos mesmos propósitos nossos, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Edson Fachin e todos que já votaram e os que vão a votar. Sua excelência comunga dos mesmos valores, mas eu penso que a solução aqui talvez seja essa solução que procurou o ministro Alexandre Moraes, uma solução mediana que vai atender os propósitos, seja da legislação do Congresso Nacional, seja a proposição também de se proteger aqueles que são os mais vulneráveis. veja, quando, senhora Presidente, quando por 84 bilhões de reais, para dar 400 reais por mês, por 16 meses, as populações carentes, a Bolsa cai e o dólar sobe, estamos falando do quê? Que país, que nação nós queremos? Quando tem 25 mil pessoas morando nas praças públicas do centro de São Paulo, só para citar a cidade de São Paulo. A dívida pública, antes da pandemia, a relação da dívida pública com o PIB era mais de 90%, hoje caiu. E aí se tributa ao mercado o dogma do teto. Se tributa ao mercado a ideia de que se ultrapassar o teto, dando 400 reais para as pessoas que não têm condições de se alimentar e no mundo inteiro viralizou a imagem de quatro pessoas na lata de lixo, ou melhor, no caminhão de lixo. Nós vamos impedir o acesso à justiça garantido pela Constituição brasileira? Senhora Presidente, senhores e senhores ministros, nós temos e precisamos repensar determinados dogmas. e nós temos em um país que a pandemia colocou tantas pessoas no desemprego. E aqui nós sabemos de todas as dificuldades reais e materiais. Mas nós não podemos esquecer o nosso compromisso maior, que é aquele que eu sempre reitero senhora Presidente, ministra Rosa Weber, do artigo terceiro da Constituição da República Federativa do Brasil. Ministro, consulta o livro. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária garantir o desenvolvimento nacional. Três, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quatro, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. e essa discriminação passa por uma discriminação da pobreza. Que o acesso à justiça seja para todos. Eu, em razão das circunstâncias, gostaria muito de acompanhar o voto do ministro Luiz Edson Fachin do ministro, meu professor, Ricardo Lewandowski. Mas, eu penso que o voto médio prevalecerá e acompanho o ministro Alexandre Moraes. Agradeço o ministro Dias Toffoli pelo... Presidente, concede a palavra por um minuto? Pois não, ministro... Intervém o ministro relatório. Ministro Luiz Roberto Barroso. Ninguém já é uma maioria formada. Mas, queria deixar claro que não há nenhum risco de negativa de acesso à justiça ao trabalhador aqui. O que se prevê é o trabalhador hipossuficiente pode ajuizar a sua reclamação trabalhista perante a justiça do trabalho sem ter que pagar custas, perícia ou honorários de sucumbência. Ele pode ajuizar a sua ação. Se ele perder a ação, ele continua não tendo que pagar nada, nem perícia, nem honorários de sucumbência, nem custas. Apenas se ele em outra ação ganhar um volume de recursos superior ao teto da Previdência, ele teria que gastar 30% do que ele ganhou para pagar os honorários do advogado da outra parte e para pagar a perícia. Portanto, o acesso à justiça não é afetado aqui em nenhuma medida. Eu respeito esse discorde da solução como aparentemente será a posição da maioria, mas ninguém fica sem poder postular o seu direito perante o poder judiciário. Só vai ter que pagar alguma coisa se ganhar uma outra ação e assim mesmo acima de um determinado valor. Obrigado, presidente. Obrigada, ministro Gilson Roberto. Colho agora o voto do eminente ministro decano Gilmar Mendes. Presidente, boa tarde a todos, cumprimento a vossa excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia e todos os ministros. Marmendes, ministro do STF. Ministro, vota por videoconferência. Peço desculpas se você breve tendo visto inclusive o aprofundamento embora tenha trazido um voto mais longo, mas eu vou pedir venha inclusive a maioria que se informa para acompanhar o voto do eminente relator ministro relacionados à gratuidade da justiça. Entendo que aqui não se há de falar nem em denegação de justiça e nem algum tipo de falta à proteção judicial. De modo que pedindo todas as vênias e compreendendo as posições que já foram externadas aqui me parece que o que se busca é um equilíbrio tendo em vista a responsabilidade de todos de custear o sistema como sua excelência já expôs muito bem no seu voto mas compreendendo essas posições eu estou subscrevendo as inteiras o voto trazido pelo eminente relator. Cabe-me agora votar e eu digo a vossas excelências que tem um voto escrito bastante longo vou procurar resumir o máximo do tema de capital e de importância eu me permito fazer este resumo mas não deixar de fazê-lo e não dizer simplesmente que com todo o respeito as posições contrárias eu acompanho o voto divergente do eminente ministro Luiz Edson Fachin que foi acompanhado nessa sentada em seu substancioso voto proferido ainda em 2018 partiu da análise econômica para assentar a necessidade de incentivos para conter a litigância ou litigiosidade excessiva aqui especificamente na justiça do trabalho e por meio do desincentivo econômico concluiu na leitura que fiz que as limitações ao benefício da gratuidade da justiça introduzidas pela chamada reforma trabalhista operada pela lei 13.467 de 2017 são proporcionais e portanto constitucionais com as ressalvas expressas na interpretação conforme consignada ao final de seu voto o ministro Luiz Edson Fachin por sua vez também ainda em 2018 inaugurou a divergência a compreensão de que as limitações impostas pela lei acabam por subverter que vota que vota o ex-vaziar substancialmente o direito de acesso à justiça na medida em que reduzem o âmbito de sua proteção com a desestruturação da assistência judiciária gratuita reputou os preceitos contestados integralmente inconstitucionais nos termos formulados na inicial na mesma assentada houve um breve debate relembrado há pouco pelo ministro Ricardo Lewandowski sobre o emprego da análise econômica do direito ou especificamente aqui da litigância na apreciação do problema posto a julgamento já o ministro Luiz Fulcas num extenso e profundo voto na sessão da última quinta-feira acompanhou o voto do relator destacando a necessidade de se fazer frente à litigância excessiva também com referência à análise econômica do fenômeno como premissa para a análise da validade constitucional dos dispositivos impugnados já nesta assentada o debate se enriqueceu como todos agora vivenciamos com os votos sempre proficientes dos ministros Nunes Marques acompanhando o relator do ministro Alexandre de Moraes numa instigante posição intermediária de procedência parcial a reputar inconstitucionais os dispositivos impugnados exceto o do artigo 844 parágrafo segundo da CLT no que foi acompanhado pelo iminente ministro Carmem Lúzia e pelo ministro agora pelo ministro Dias Toffoli ministro Lewandowski já referi julgou totalmente procedente ação acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Gilmar Mendes em voto que acabou de proferir acompanhou o eminente relator assim ampliados os enfoques e o leque dos fundamentos esgrimidos entendo eu ser indispensável explicitar algumas premissas metodológicas para na minha visão adequada compreensão da controvérsia constitucional posta julgamento assim eu passo a expor brevemente três premissas que apontam todas elas na minha visão para a necessidade de cautela na análise da problemática relacionada a litigância ou litigiosidade excessiva e aos custos sociais do exercício da prestação da tutela jurisdicional em cotejo com a solução eleita pelo poder legislativo por meio das previsões aqui impugnadas qual seja a adoção de desestímulos de cunho estritamente econômico contrapostos ao acesso gratuito à justiça a primeira cautela necessária diz respeito ao direito comparado ou a utilização de exemplos de outros países para encontrar respostas imediatas para os nossos desafios receio compreender o problema em pronta comparação com dados de países que não apresentam a mesma realidade socioeconômica ou cultural a mesma estrutura judicial ou a mesma proteção constitucional do direito de acesso à justiça mostra-se necessária a meu juízo a sua análise a partir de elementos fáticos e jurídicos da realidade brasileira sem prejuízo de comparação mais próxima com países de realidade assemelhada aliás não há esquecer que os sistemas de justiça se imbricam intimamente com a cultura de cada sociedade sendo ao mesmo tempo seu produto e conformando essa mesma realidade cultural como aponta a melhor doutrina que sinto fonte autores a propósito a fim de mostrar de ilustrar essa problemática eu trago uma decisão tomada no Reino Unido país de tradição da common law sobre a lei que de modo semelhante buscava reduzir a litigância em juízo por meio da imposição de custos no âmbito trabalhista em decisão de 26 de julho de 2017 o ano da nossa dita reforma trabalhista a Suprema Corte do Reino Unido declarou a inconstitucionalidade da lei de taxas de 28 de julho de 2013 que elevara significativamente o valor das custas devidas para acesso aos tribunais do trabalho assim como as alterações promovidas nas nossas normas procedimentais trabalhistas em relação ao benefício da justiça gratuita a lei de taxas no Reino Unido a lei de taxas no Reino Unido estava calcada nas seguintes premissas as taxas ajudariam a transferir parte do custo dos cidadãos em geral para os que realmente usavam o sistema judiciário o mecanismo de preços poderia incentivar a resolução de demandas por acordos e desencorajar o comportamento irracional do trabalhador evitando demandas desarrasadas ou na expressão do relator do projeto de lei demandas frívolas nessa perspectiva os fundamentos da Suprema Corte do Reino Unido para declarar a inconstitucionalidade da lei de taxas se alicerçam principalmente na função da justiça do trabalho de promover a concretização do direito dos trabalhadores incluindo aqueles que possuem baixa remuneração perderam seus empregos ou tem dificuldade de encontrar nova posição no mercado de trabalho e por isso se encontram em situação de vulnerabilidade social no meu voto escrito eu destaco o excerto dessa decisão que aqui se aplica do meu ponto de vista como um aluno desse modo entendo que devemos investigar o contexto social e institucional subjacente dos países colocados como referência na adoção dos precedentes estrangeiros referenciados a fim de justificar de forma adequada este diálogo entre as cortes nacionais ministra pausa fala para beber água a segunda premissa senhores ministros é no sentido da necessidade de cautela quanto aos números pois o que eles expressam os números é exatamente isso eles são números não são pessoas não são vidas por isso não necessariamente me espanta tomado isoladamente quantitativo de processos judiciais como mencionado por exemplo em relação às quase 4 milhões de ações que teriam sido aforadas em 2016 na justiça do trabalho o que seria o ápice dos registros anuais anteriores à reforma trabalhista além de sermos um país de mais de 210 milhões de habitantes é necessário apreciar esse número comparativamente com outros ramos judiciais nacionais e também tomá-lo contextualmente e de modo dialogado com elementos qualitativos nesse sentido embora louváveis e necessárias as iniciativas do conselho nacional de justiça e dos próprios tribunais para diagnosticar quantitativamente a realidade judicial brasileira é preciso notar que o número é apenas um dado que por si só não contribui à solução de determinado problema precisa ser interpretado e contextualizado e a interpretação reclama o auxílio de outros dados concretos lembro a propósito minha experiência de alguns meses como inspetora do trabalho o cargo hoje é de auditor fiscal do trabalho por força de concurso público que fiz antes de ingressar na magistratura trabalhista quando constatei pessoalmente em várias agências bancárias que os então registros individuais de ponto prova pré-constituída por força de lei das jornadas de trabalho não consignavam as horas extras trabalhadas que não eram pagas então proibida a prorrogação da jornada no caso dos bancários casos assim é que levaram o brilhante então juiz do trabalho gaúcho Ronaldo Lopes Leal que veio a ser ministro presidente do tribunal superior do trabalho um dos fundadores da Namatra a falar pioneiramente em lesão massiva de direitos em ações coletivas para repará-los o querido ministro Ronaldo todos sabem faleceu no último sábado e eu aproveito aqui para reverencial voltando ao tema também é leitura possível que o número excessivo e absurdo de demandas resulte ou tenha como uma de suas causas o reiterado descumprimento da legislação trabalhista acresço que tampouco me causa estranheza a constatação de grande número de pedidos de gratuidade na justiça do trabalho pois esta é a realidade brasileira como acabou agora de realçar o ministro Dias Toffoli em seu voto como destacarei no voto adiante a maioria dos trabalhadores recebe até 40% do teto do regime geral da previdência social que é o atual patamar da presunção absoluta de hipossuficiência de recursos para efeito do benefício previsto na CLT desta maioria estão excluídos por óbvio os milhões de desempregados deste nosso Brasil de tantas desigualdades e misérias e por todos sabidos que a falta da garantia genérica de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa até hoje não editada lei complementar prevista no artigo 7 inciso 1 da nossa constituição restrita tal proteção a alguns grupos como o das gestantes a justiça do trabalho é chamada da justiça dos desempregados e qualquer sorte não se curará a infernidade matando doente é dizer fechando ao trabalhador as portas do judiciário a terceira premissa metodológica a exigir cautela na determinação de causas nexos de causalidade consequências e soluções na presente seara diz respeito a necessidade de olhar para o todo para ambos os lados da litigância e suas diferentes feições e reconhecer a insuficiência ou mesmo a desproporcionalidade como aqui colocado em debate de desincentivos econômicos para o alcance de eficiência e efetividade na prestação jurisdicional esse todo essa totalidade aliás não foi descuidado pelo iminente relator que mencionou em seu percuscente voto não apenas a litigância frívola que se procuraria combater mas também a existência de descumprimento dos direitos trabalhistas pelos empregadores e aqui há que lembrar dos litigantes habituais ou litigantes contumazes como fez sua excelência no seu voto os litigantes habituais ou litigantes contumazes que são a outra face da moeda do excesso de litigância também referida com propriedade pelo ministro Luiz Roberto a complexidade normativa a absoluta a absurda complexidade normativa em matéria trabalhista ao que se pode acrescer a falta de uniformidade ou unidade na interpretação da legislação pertinente sem desconhecer o papel que o desenho da estrutura processual tem um estímulo à litigiosidade não se pode deixar de observar que nenhum aspecto institucional da estrutura processual talvez estimule mais a litigiosidade do que a instabilidade decisória e a insegurança jurídica decorrentes de decisões dispares sobre questões idênticas cuja raiz está acaso na ausência de uma cultura jurídica brasileira de respeito aos precedentes nessa tônica parece-me deva ser levado em consideração o contexto mais amplo da litigância para concluir pela proporcionalidade ou não da solução escolhida pelo legislador ou seja para dizer se a conformação da gratuidade da justiça nos moldes ora normatizados impugnados e impugnados encontra amparo constitucional nessa linha a análise econômica do processo ou da litigância ou litigiosidade há de verificar quais as demandas que abarrotam o sistema judicial e como é preciso resolver esse excesso ou seja desincentivar quem tem de ser desincentivado tal como o próprio Estado ou quem viola em massa os direitos sem nos contentarmos com o dévita vênia com a imposição de ônus a pessoas que já são desprovidas de recursos tudo isso sem esquecer os valores que a constituição estabelece como estruturantes da república federativa do Brasil e seus objetivos fundamentais também realçados no voto do ministro Dias Toffoli dentro desse quadro normativo a análise econômica na minha visão pode auxiliar no diagnóstico na compreensão e na resolução de problemas concretos mas não determina a resposta correta na interpretação constitucional em suma na minha visão a análise econômica pode atuar e deve atuar como relevante instrumental metodológico nessa empreitada mas não é o único nem necessariamente repito o determinante eu relembro o contexto no meu voto escrito e aqui vou eximir vossas excelências em benefício do tempo de uma leitura integral eu relembro o contexto de aprovação da reforma trabalhista levada a cabo no ano de 2017 quanto a matérias estruturantes desse ramo do direito fato que tem levado a questionamentos a respeito da qualidade da deliberação democrática do amadurecimento das alterações que se pretendiam obter a partir dos resultados apresentados e sua correlação com os objetivos que se diziam presentes ou mesmo do embasamento empírico tomado como premissa das reformulações institucionais digo que de acordo com o relatório da comissão especial responsável pela elaboração do parecer de juridicidade quanto ao projeto de lei 6.787 de 2016 do poder executivo a alteração proposta no artigo 790 da CLT em exame nessa ação constitucional insere-se em uma tríade de ações voltadas a construção de um ambiente de segurança jurídica consistente segundo o relatório no estímulo a solução extrajudicial do conflito ao estabelecimento de um risco decorrente do ingresso com a ação e o fortalecimento da negociação coletiva conferindo maior eficácia as cláusulas acordadas entre as partes mas especificamente mais especificamente quanto a alteração do artigo 790 da CLT o relatório descreve um cenário de excesso de demandas na justiça do trabalho com dados disponibilizados pelo TST e veio identificar três causas para o problema quais sejam a falta de onerosidade do ingresso da reclamação o grande número de pedidos e ausência de circundência e o inadimplemento intencional do empregador em maioria decorrente do detalhamento da legislação trabalhista e a partir dessa relação causal veio a qualificar a litigância sem risco na justiça do trabalho como litigância frívola contexto prático a justificar a adoção de técnicas voltadas ao controle da concessão do benefício da justiça gratuita mediante mero atestado de pobreza ainda que o atestado de pobreza para grande parte da população brasileira sequer pudesse ser exigível ao lado do fenômeno da excessiva litigância este relatório apontava como consequência do detalhamento da legislação trabalhista o incremento do ativismo judicial materializado no tratamento decisório desigual para casos idênticos cabendo ao TST nessa dinâmica jurisdicional uniformizar as decisões judiciais por meio do uso de súmulas e outros enunciados de jurisprudência todavia o TST na visão do relatório no exercício dessa função de atribuir unidade a interpretação do direito trabalhista com vista a consecução de segurança jurídica exorbitaria dos limites interpretativos para tomar decisões contrárias ao texto legal frente a este cenário descrito é que o relatório justificou as reformulações processuais no desenho institucional do acesso à justiça do trabalho que foram de três ordens específicas como bem aclarado na argumentação articulada na petição inicial da procuradoria geral da república e conforme o resumo que eu faço e que aqui também vou me eximir de fazer a leitura eu vou tecendo uma série de considerações e a seguir e digo que em diálogo com a valoração dos fatos e respostas legislativas dentro das premissas adotadas dispostas nesse relatório entendo o importante esclarecer alguns pontos apontando convergências e divergências e não há dúvida e quanto ao ponto eu partilho da valoração dos fatos legislativos de que o poder judiciário como um todo e não apenas a justiça do trabalho enfrenta o problema da litigância excessiva os índices de litigiosidade são de fato expressivos contudo esse quadro é muito mais complexo e multifatorial do que o retratado no parecer aqui mencionei e bem vistas as coisas é uma constante da história do judiciário brasileiro vale dizer este é um fenômeno que sempre atormentou a prestação jurisdicional adequada e efetiva e ocupou a agenda de pesquisa da academia brasileira das perspectivas sociológica política e jurídica divirjo entretanto da afirmação de que esse quadro de excessiva litigância seja causa de ineficácia da atuação da justiça do trabalho as estatísticas traduzem realidade distinta em que a eficiência na prestação jurisdicional seja em resolução demérito seja quanto a razoável duração quando confrontada com a justiça comum eu igualmente divirjo o entendimento de que a desestruturação da assistência judiciária gratuita e não a sua reformulação elemento central do âmbito de proteção do direito de acesso à justiça seja conduta processual suficiente e proporcional para a solução do problema ao contrário os fundamentos expostos no relatório padecem de déficit de legitimidade constitucional porque a pretexto de perseguir resultado econômico e estímulos comportamentais de boa fé processual passíveis de alcance por meios alternativos e um sistema de responsabilidades as medidas legais restringem a essência do direito fundamental dos cidadãos pobres de acesso gratuito à justiça do trabalho em defesa dos direitos laborais e em deprimento e violência ao artigo quinto inciso 74 da nossa lei fundamental alcançando resultados difusos e socialmente indesejados consistentes na intimidação e restrição do pleno exercício da demanda trabalhista pelo trabalhador carecedor de recursos em proveito exclusivo de interesses econômicos representados em grandes empregadores que assumem o perfil de litigantes habituais e também responsáveis pela litigância repetitiva em massa como o próprio relatório da comissão especial aponta embora não proponha a respeito respostas legislativas no que concerne ao problema da insegurança jurídica concordo com o diagnóstico do fenômeno consubstanciado no quadro decisório muitas vezes desigual para a solução de problemas jurídicos semelhantes o desenvolvimento judicial do direito com efeito deve ser conformado forte na racionalidade e na coerência decisória com o objetivo de assegurar igualdade previsibilidade e liberdade valores caros ao estado de direito em particular ao subprincípio da segurança jurídica isso significa dizer que a interpretação depois da fase de maturação pelos órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus deve ser definida pela corte suprema vocacionada a formação de precedentes portanto a construção de um sistema de precedentes fortes é técnica necessária para a consolidação de uma cultura de respeito ao estado de direito cuja consequência centra-se justamente na alocação da previsibilidade e estabilidade e estabilidade normativa como premissas das pautas de condutas daqueles que buscam a tutela jurisdicional e da sociedade em geral ou seja o sistema de precedentes possibilitará a cultura de tomada de decisões baseadas na análise de custos e riscos de acesso ao judiciário porque se tem a previsibilidade da resposta jurisdicional como elemento da escolha do caminho e das consequências por parte dos atores sociais não por outra razão este sistema foi acolhido e objeto de disciplina na legislativa regimental nas recentes reformas processuais pelas quais passaram tanto o processo civil o nosso código FUCS quanto o trabalhista a instrução normativa do TST e artigo também 700 da CLT por exemplo assim como é objeto de constante debate por este plenário um dos atores responsáveis pela sua construção e consolidação veja-se o sistema de justiça multiportas deve ser incentivado como caminho alternativo de acesso ao judiciário para a solução das disputas sociais e aqui entram as fórmulas da mediação e negociação mas esse sistema e suas múltiplas portas de solução dos conflitos não pode ser imposto a qualquer custo inclusive a custo dos direitos os números de eficiência não se sobrepõem a proteção de direitos este alerta foi um dos pontos de maior crítica do professor Mauro Capelletti já de todos conhecido quando da análise da chamada terceira onda do movimento de acesso à justiça que versou sobre a dimensão da efetividade desse direito a partir da adoção de profundas reformas procedimentais das instituições e profissões jurídicas e assinalou sua preocupação com a deturpação da finalidade do movimento de acesso à justiça enquanto política pública social direcionada a efetivação dos direitos em especial com a sobreposição dos resultados eficientes nas respostas às disputas por meio do uso de outro método de solução como a mediação eu compartilho senhores ministros da compreensão de que a litigância descompromissada e baseada em comportamento de má fé deve ser responsabilizada com a aplicação das sanções cabíveis não se trata de questionar a validade dessas técnicas processuais tampouco dos honorários de sucumbência ambas necessárias ambos necessários para o aperfeiçoamento da proteção da lealdade e boa fé processuais e das responsabilidades e custos trata-se sim na minha visão de analisar a compatibilidade dessas figuras com a assistência judiciária gratuita se há alguma pertinência de lógica e posteriormente de proporcionalidade entre a proteção do direito de acesso à justiça para os hipossuficientes das perspectivas cultural, social e econômica e a sua anulação na reivindicação de direitos trabalhistas por fim em referência à qualidade da deliberação legislativa eu anoto uma vez que o discurso enfim eu faço mais algumas anotações dizendo que eu não desconheço a necessidade de estabelecer diálogo com o legislativo na atividade interpretativa a fim de que a valoração dos fatos legislativos seja conhecida do poder judiciário e este possa assim bem compreender os limites da sua capacidade institucional no caso como premissa do meu voto afirmei a insuficiência deliberativa da matéria no processo legislativo o que reflete a assunção de falsas na minha visão por óculos a assunção de falsas diferenças sobre os dados e estatísticas e por conseguinte contribui para uma compreensão inadequada do fenômeno em debate e suas soluções e nessa linha eu no meu voto eu transcrevo um excerto do prefácio da obra doutrinária coletiva fruto de convênio entre o ministério público do trabalho e o centro de estudos sindicais e economia de trabalho da Unicamp sobre a organização dos professores José Darin Krain e colegas a obra é o trabalho pós-reforma trabalhista no entanto digo eu o objeto desta ação direta não reside na inadequação das soluções legislativas porque não é motivo apto a justificar a inconstitucionalidade mas antes na sua compatibilidade com o âmbito de proteção de um direito fundamental basilar basilar na constelação do estado de direito o exercício da jurisdição implica não raras vezes é certo a adoção de respostas com as quais não concordamos por razões de pré-compreensão mas concordantes com a constituição e essas sim devem ser protegidas e afirmadas passo depois no voto ao exame do regime de qualificação para gratuidade antes e depois da reforma e a realidade brasileira dizendo apenas para constar senhores ministros que o benefício da justiça gratuita no direito processual do trabalho é regido pela CLT artigo 790 parágrafos terceiro e quarto com a nova redação conferida pela lei 13 mil a lei da reforma trabalhista 13 mil 467 2017 transcrevo o o o dispositivo e digo que esse dispositivo estabelece dois critérios de miserabilidade o primeiro e eu vou fazer essa leitura porque diz com de certa forma e peço venia o eminente relator meu querido ministro Luiz Roberto que é o ponto de divergência que ele aponta com o ministro Alexandre de Moraes e aí ocorreu a resposta do ministro Alexandre é que na verdade há uma presunção legal absoluta de miserabilidade nesse dispositivo que está vinculada ao teto de benefícios do regime geral de previdência social ou seja perceber os trabalhadores salário inferior ou igual a 40% do limite máximo que no caso os 40% na época representavam 2.212 reais e 52 centavos em 2021 chega pela alteração do salário desse limite a 2.440 reais e 42 centavos na sua redação anterior a CLT utilizava o dobro do salário mínimo como parâmetro mais ou menos a mesma coisa o segundo parâmetro diz com a presunção relativa de miserabilidade regulada pelo parágrafo 4º inserido pela reforma que repete o artigo 5º 74 da constituição ao dispor que o benefício será concedido a parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo ainda nos temos o artigo 14 da lei 554 de 70 na justiça do trabalho assistência judiciária referida pela então vigente lei 1060 de 50 segundo ela compete ao sindicato da categoria profissional a que pertence o trabalhador responsável portanto pelo auxílio jurídico gratuito aí eu faço uma análise das alterações dos regramentos anteriores e digo que embora haja aumento do patamar da presunção legal absoluta de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça houve restrição no que se refere a sua concessão na outra hipótese exigindo-se mais do que a mera declaração exige-se a comprovação ao lado desse quadro normativo é de se anotar que a consideração de dados do primeiro trimestre de 2017 ao tempo da reforma e pré pandemia portanto leva a conclusão de que dos diferentes grupos de trabalhadores brasileiros apenas servidores estatutários civis e militares e empregadores são majoritariamente remunerados acima do patamar de 40% do regime geral de previdência social sendo que os primeiros não têm suas disputas laborais apreciadas pela justiça do trabalho ou seja a grande maioria do povo brasileiro é abrangida por este novo teto assim segundo os dados compilados em pesquisa publicada pelo IPE que eu trago no voto escrito e faço toda toda a exposição e apresento todas as tabelas e gráficos eu digo se considerado o tipo de atividade não distante disso apenas na administração pública defesa e de seguridade social há majoritariamente ainda que com margem própria pessoas que ganham mais de 40% do teto do regime geral de previdência social tal quadro fático denota a importância da gratuidade na justiça do trabalho e é ainda concretamente corroborado pela constatação de que pesquisa igualmente publicada pelo IPE com base em dados de 2018 apontam que 90 pouco mais de 90% dos trabalhadores das reclamatórias trabalhistas analisadas recebiam até o valor de 4 mil e desse total 62,5% percebiam R$ 1.996 ou seja já são considerados absolutamente quito suficientes para fins do benefício da gratuidade da justiça ADI 5766 esse cenário complementado pelo fato de que a gratuidade da justiça não necessariamente vem acompanhada de assistência jurídica gratuita no que diz respeito a assistência técnica em juízo conforme destacado na inicial embora não haja restrição para a atuação da defensoria pública no âmbito da justiça do trabalho ao contrário a previsão legal artigo 14 da lei complementar 80 de 94 a realidade é de que a sua atuação é reduzida na seara trabalhista sendo priorizada em outros campos nesse sentido e considerando que o jus postulante praticamente não é exercido os trabalhadores acabam sendo assistidos pelos sindicatos forte no artigo 14 da lei 5584 de 70 ou com maior frequência por advogados particulares arcarem na maioria dos casos com honorários contratuais mesmo que somente ao final na hipótese de receberem verbas no processo assim é que em 2012 constatou-se na amostra analisada o percentual de 86,9% das reclamatórias com advogados na defesa dos trabalhadores e apenas 9,1% deles eram de sindicatos da categoria já em 2018 este último percentual caiu para 8,5% dessa maneira além de praticamente não haver o gasto da união no financiamento da assistência jurídica gratuita via defensoria pública no âmbito da justiça do trabalho o beneficiário da gratuidade da justiça tem eventuais verbas no mínimo no caso de procedência e efetivo pagamento já reduzidas para arcar com honorários processuais advocatícios é o estado de coisas atual ainda quanto assistência judiciária gratuita por sindicato da categoria profissional entendo necessário agregar dois aspectos o primeiro deles é a modificação operada pela reforma trabalhista consistente na retirada da homologação obrigatória por sindicato ou pelo ministério do trabalho das rescisões do contrato de trabalho já que revogado o artigo 477 parágrafos primeiro e terceiro da CLT de modo que não mais conta o trabalhador com o auxílio dessas instituições em momento crítico da relação de trabalho o seu término sendo a temática recisória recorrente no acervo processual da justiça do trabalho tem então o trabalhador de estar assistido por advogado para saber de seus direitos e para conforme o caso celebrar acordo extrajudicial com o empregador e proceder a homologação judicial artigo 855 b e seguintes da CLT é a reforma em consonância com este cenário a propósito cresceu exponencialmente o número de ações homologatórias dos acordos extrajudiciais entre novembro de 2016 e novembro de 2017 foram agilizadas 2.356 ações homologatórias entre abril de 2019 e abril de 2020 esse número chegou a 58.677 o segundo aspecto a considerar é que também houve enfraquecimento financeiro dos sindicatos afastando-se a chamada contribuição imposto sindical e aí nós temos que ver a redação conferida aos artigos 578 e seguintes da CLT pela lei da reforma aqui se uma conclusão é possível a partir do raciocínio econômico é de que são necessários recursos para que o sindicato preste assistência judiciária gratuita aos trabalhadores de modo que a existência de menos recursos significará tendência ainda menor espaço para a sua atuação na assistência ao trabalhador em juízo senhores ministros eu passo no meu voto como eu disse é longo peço escusas ao exame da justiça do trabalho no contexto da justiça brasileira em geral e digo que ao final do seu voto só vou referir esse pequeno aspecto o ministro Luiz Roberto Barroso pontuou que a justiça do trabalho apresenta bom desempenho comparativo em relação a outros ramos com destaques para os aspectos alguns aspectos em cotejo com a justiça federal e a justiça dos estados e do distrito federal que seria a menor taxa de congestionamento bruto o maior índice de atendimento a demanda o custo médio inferior ao menos em relação a justiça estadual e o maior índice de solução consensual aí eu passo aqui são dados numéricos são dados do conselho nacional de justiça eu passo a referir evidenciando que a justiça do trabalho está longe de ser palco do maior número de litígios porque em termos quantitativos os dados revelam que possui o menor estoque de processos e que o índice de atendimento da demanda que é o IAD relação entre os processos baixados e casos novos é próximo ao da justiça estadual e é superior ao da justiça federal bem como que a quantidade de processos novos novos por habitante é inferior ao da justiça estadual e próxima ao da justiça federal já o índice de produtividade comparada que considera a produção de cada ramo à luz dos recursos disponíveis é superior na justiça do trabalho antes e depois da reforma trabalhista mas fica atrás em primeiro grau em relação tanto a justiça estadual quanto a justiça federal no pós-reforma aí eu passo para os relatórios da justiça em números também me refiro ao voto do eminente relator quando diz com propriedade que a justiça do trabalho de modo consistente ainda que com certa flutuação ao longo dos anos igualmente se destaca em comparação com os outros ramos de justiça na resolução consensual dos conflitos volto a dados da justiça em número que depois poderão ser todos conferidos e verificados no meu voto escrito digo faço o exame em termos quantitativos e comparativos a relação entre o número de pessoal magistrados e servidores números de processos e vou concluindo no sentido de como se percebe desses dados que é o que deixei de referir comparativamente a justiça do trabalho enquanto instituição apresenta o mais das vezes melhor cenário que os ramos não especializados em termos de relação entre número de pessoal e número de processos taxa de congestionamento conciliação tempo de tramitação até a sentença e a depender até mesmo execução e nesse sentido considerando o excesso de litigância que foi o mote da introdução dos preceitos aqui impugnados bem assim de outras disposições transparece a necessidade de maior reflexão sobre a alegada ineficiência no contexto brasileiro da justiça do trabalho a demandar até mesmo como se supôs a restrição da gratuidade da justiça note-se não estou a dizer que devamos nivelar por baixo a efetividade e a tempestividade da tutela jurisdicional mas sim que a eficiência não deve simplesmente ter como referência cenários ideais ou mesmo a situação de outros países ela deve ser apreciada em seu contexto mais amplo e comparativamente as instituições congêneres mais do que isso no presente caso o que parece devido é distinguir três situações sem necessária correspondência ou nexo de causalidade entre elas seria o excesso de litígios a taxa de improcedência das pretensões buscadas em juízo e a dita litigância frívola por um lado o excesso de litígios pode ter e tem como pontuado pelo eminente relator diferentes causas ao mesmo tempo que é verdade também é causa de outros problemas no gerenciamento e atendimento dos casos judiciais esse excesso de todo modo não tem relação automática necessariamente significativa ou de predominância com a litigância frívola o cenário mais básico é aquele em que de fato ocorre violações em massa de devida inibição cessação ou reparação mas em número elevado por outro lado também é necessário distinguir a improcedência do pedido da litigância frívola pois a rejeição da pretensão de juízo não quer dizer que a demanda tenha sido necessariamente descabida ou que se trate sempre ou majoritariamente de mera aventura da parte autora olhar apenas para o resultado de improcedência a meu juízo parece falacioso justamente porque não se sabe somente com base nessa informação se tem como causa a temeridade ou pronta inviabilidade do pedido além de toda a complexidade que reveste a interpretação do direito e a valoração da prova que não são ciências exatas é possível que se trate de demandas não sabidamente infundadas desde o ajuizamento em poucas palavras improcedência não é sinônimo de abuso de litigar e veja-se bem quando a constituição federal enuncia que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação judicial não estabelece que apenas o litigante que tem razão é que tem direito de ver a sua pretensão apreciada ao contrário todas as pessoas com ou sem razão tem direito a tutela jurisdicional efetiva no caso de procedência ou então de verossimilhança na tutela provisória incrementa-se o campo de abrangência desse direito para também contemplar técnicas processuais que permitem a adequada efetivação do provimento judicial tampouco diz a constituição federal que apenas o litigante que tem razão é que tem direito a assistência judiciária gratuita em sentido amplo e sim a gratuidade da justiça diversamente esse direito é assegurado a todas as pessoas que comprovem insuficiência de recursos e o estado não pode tirar com uma mão o que dá com a outra como já enfatizado no plenário uma coisa é a revogação da gratuidade por alteração das circunstâncias fáticas outra é autorizar a cobrança de despesas processuais de quem ainda é beneficiado o problema que é exatamente a questão da definição e identificação empírica da litigância temerária frio a quantidade de processos ou mesmo o número total de improcedência de justos de improcedência não é suficiente para esse diagnóstico adequado do material submetido ao crivo do contraditório no processo não encontro concreto o delineamento dessa espécie de litigância nem sua clara vinculação com a assistência judiciária gratuita mesmo na hipótese da perícia em relação a qual se menciona no relatório da comissão especial de análise do projeto de lei que a maioria dos recursos seria destinada a demandas com resultado de improcedência após a produção da prova pericial eu não consigo vislumbrar com suficiente segurança elementos que apontem para nítido caráter manifestamente infundado desses pedidos não entendo possível tal inferência a partir apenas de dados numéricos ao lado do total de gastos o que se pretende é a todo custo ou melhor as custas do beneficiário da gratuidade diminuir o total de gastos da justiça do trabalho justificando que há muita litigância sem fundamento sem a apropriada demonstração empírica e não é demais lembrar que em se tratando de insalubridade e periculosidade a perícia é prova imposta por lei exige-se a perícia essa é a letra que determina a realização do exame pericial cabe consignar ademais na linha do que agora enfatizei que na justiça do trabalho a realização de prova pericial assume especial relevância nos casos de saúde e segurança do trabalho notadamente nos pedidos relativos a danos morais e materiais acidente de trabalho doença profissional e insalubridade ou periculosidade cuja proteção possui estatura constitucional nos termos do artigo 7º 22 e 23 e 196 da constituição federal nos termos do artigo 195 da CLT parágrafo segundo vale lembrar arguida em juízo insalubridade ou periculosidade o juiz designará perito habilitado ou onde não houver requisitará perícia ao órgão competente do ministério do trabalho a realização da prova pericial portanto não constitui faculdade da parte mas obrigação imposta pela lei para se comprovar a sua existência sigo com dados numéricos faço teço novas considerações sobre o que seriam as demandas frívolas como identificá-las na justiça do trabalho e trago também no voto escrito senhores ministros e acho até importante lembrar que o tribunal superior do trabalho fez um ranking dos 200 maiores litigantes na justiça do trabalho são a partir de casos novos no TST em 2020 e dentre os 10 primeiros desses maiores litigantes nós temos primeiro lugar Petróleo Brasileiro Petrobras segundo Banco do Brasil terceiro Banco Baradesco quarto ECT quinto lugar a União sexto lugar Estado Rio de Janeiro sétimo lugar Itaú Unibanco oitavo lugar Caixa Econômica Federal nono lugar Telefone Brasil S.A décimo lugar Banco Santander Brasil S.A Prossigo Srs. Ministros dizendo Antes eu disse que o direito a tutela jurisdicional e assistência judiciária gratuita e assim a gratuidade da justiça previstos expressamente no texto constitucional não se restringe ao litigante que tem razão ao contrário são garantias conferidas a generalidade das pessoas que pretendem a tutela dos seus direitos tenham ou não fundamento tenham ou não razão de modo que não se pode por via transversa sonegar o benefício da gratuidade no caso de sucumbência pela simples existência de recursos oriundos do mesmo ou do outro processo com a devida vênia dos que compreendem de forma diversa na outra face do problema também parece ilusório assumir que o risco da sucumbência e mais aqui o risco de concretamente responder pelas verbas sucumbenciais e não apenas de ter imputado a responsabilidade por elas isto é sem exigibilidade enquanto perdura o estado fático autorizador da concessão da gratuidade apenas inibe a litigância frívola igualmente aí se desconhece a própria natureza do direito a imaginar-se tanto que seja simples a diferenciação entre litígios frívolos e ações que levam sem grande espaço para dúvida a procedência e que os riscos da sucumbência possam ser razoavelmente assumidos pela parte aqui a parte pobre na hipótese de dúvida legítima sobre o sucesso do pleito não se pode esquecer ainda o que é uma demanda de alta probabilidade de improcedência hoje que o que hoje é uma demanda de alta probabilidade de improcedência ou demanda temerária poderá ser amanhã justamente em razão da transformação do direito e dos direitos ao longo do tempo além dos avanços da ciência retira-se então a possibilidade de a parte afetada questionar o status quo ao ser afastada da jurisdição pelo risco da sucumbência ou seja apenas classes mais altas ou no mínimo menos vulneráveis poderiam assim se aventurarem no reconhecimento de novos direitos no questionamento de situações que vão de encontro a compreensões tradicionais eu aí passo a faço uma citação de uma série de precedentes desse plenário vem sendo formados na tutela da dignidade da pessoa humana e da igualdade e volto a me referir ao magistério de Mauro Capeletti anoto que a corte americana de direitos humanos mediante apreciação de distintos dos distintos casos que chegaram ao seu conhecimento já identificou a pobreza como um fator de vulnerabilidade que aprofunda o impacto de violações de direitos humanos nas vítimas submetidas a essa condição e digo que é possível reconhecer relação cíclica entre pobreza e falta de acesso à justiça a condição de pobreza não somente é causa mas também acentua o impacto da falta de acesso à justiça sigo com transcrição do relatório sobre pobreza e direitos humanos nas Américas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e quanto a senhora específica do direito do trabalho acrescento que a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho da livre iniciativa foram erigidos como pilares da República Federativa do Brasil na expressa dicção do artigo primeiro da nossa lei fundamental incisos 3 e 4 o que significa compreender que a efetiva proteção ao trabalho concretiza um meio de assegurar ao ser humano um patamar mínimo de dignidade à defesa do direito do trabalho é indissociável da própria defesa dos direitos humanos transcrevo o magistério de carne em caminho transcrevo o magistério Maurício Gotinho Delgado e digo que não ignoro o intenso debate doutrinário sobre o próprio princípio da dignidade da pessoa humana motivado pela amplitude desse conceito mas que é possível admitir um relativo consenso quanto a comportar o núcleo do princípio da dignidade humana como denominador comum dos conteúdos normativos sobre eles projetados a ideia de mínimo existencial entendido como conjunto de condições materiais essenciais e elementares cuja presença é pressuposto da dignidade de qualquer pessoa compreensão essa que encontra ressonância na jurisprudência dessa casa e na compreensão de todos os ministros que a compõem passo a discorrer sobre a finalidade do desenvolvimento econômico não divorciado do processo social nos termos da nossa constituição artigos 170 caput inciso 3 da nossa carta magna proclamando a função social da propriedade como fator de legitimação sob a ótica dos direitos fundamentais dos limites opostos à liberdade de contratar sigo discorrendo vou para o próprio direito comparado e digo que para além da discussão acerca do custo social de postural em juízo ou do custo social da litigância no caso em que se trata especificamente do beneficiário da justiça gratuita na justiça do trabalho consideradas não somente a delicada relação entre empregados e empregadores decorrentes do desequilíbrio das suas posições mas também e principalmente a condição de vulnerabilidade da maioria dos citações dos cidadãos trabalhadores que nela litigam que devem ser evitados os custos sociais da norma que impõe medidas econômicas restritivas a afirmação de direitos trabalhistas principalmente na sociedade brasileira cujo primeiro valor fundante segundo a constituição já no seu preâmbulo consiste em assegurar o exercício dos direitos sociais individuais e por isso na justiça do trabalho assume especial relevo na concretização do princípio fundamental do acesso à jurisdição uma garantia a ele conexa que a gratuidade judiciária aos que comprovarem essa insuficiência de recursos e reduzir o conceito de gratuidade da justiça a ausência de cobrança antecipada é negar a meu juízo frontalmente o que assegura a constituição da república sobre assistência judiciária gratuita ao dispor claramente que ela será gratuita e integral o artigo 790 de capo de parágrafo quarto da CLT em exame retira do estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais e a deposita no titular do direito fundamental a assistência judiciária gratuita e integral preservando uma espécie de responsabilidade subsidiária do estado em uma hipótese extremamente restrita e ao não assegurar assistência jurídica que seja de fato gratuita e integral na minha visão nega a vigência ao artigo 5º 74 da nossa carta maior igualmente ao transferir ao titular do direito fundamental assistência jurídica a responsabilidade pelo pagamento dos honorários dos educatícios de sucumbência o artigo 791 a da CLT faz letra morta do artigo 5º 74 que expressamente atribui ao estado repito a exaustão o dever de prestar assistência que seja gratuita e integral é que a mera concepção de crédito em montante matematicamente suficiente para cobrir determinada despesa processual em absoluto se confunde com a eliminação é o voto do ministro Alexandre de Moraes em absoluto se confunde com a eliminação da condição de pobreza que justifica e nos termos do artigo 5º 74 da constituição impõe a concessão do benefício se essa condição não for afastada o estado não está autorizado pela constituição a se eximir da obrigação de prestar assistência que seja repito e repito a exaustão gratuita e integral em outras palavras a constituição no artigo 5º 74 proíbe a lei ainda que com a melhor das intenções de sonegar assistência jurídica gratuita e integral a quem estiver em situação de insuficiência de recursos somente se comprovada a superação da condição de vulnerabilidade econômica poderá a gratuidade ser afastada pela legislação além disso a diossincrática previsão da utilização de créditos obtidos em outro processo para o pagamento de despesas processuais relativas a honorários periciais e honorários advocatícios de sucumbência destoa dos procedimentos ordinários de cobranças de dívidas traduzindo procedimento que beira o confisco e desconsidera a realidade de que frequentemente os créditos assim subtraídos do trabalhador hipossuficiente já poderão ter sido por ele comprometidos com despesas básicas do seu sustento creio que em se tratando de jurisdicionado economicamente vulnerável seria um truísmo afirmar que nenhum recurso por ele recebido está sobrando no sentido de que não seria por ele destinado a própria subsistência ou de sua família quanto ao artigo 844 parágrafo segundo e terceiro da CLT que determina o reclamante beneficiário da justiça gratuita o pagamento de custas processuais na hipótese de ausência injustificada audiência condicionando ao seu recolhimento a propositura de nova demanda compete acrescentar que como antes eu lembrei que nos termos do artigo 732 da CLT o reclamante que por duas vezes causa o arquivamento da reclamação por não comparecimento injustificado já está sujeito a penalidade da perda do direito de reclamar perante a justiça do trabalho pelo prazo de seis meses enfrentando com isso inclusive os efeitos da prescrição em síntese por essas razões entendo que os preceitos impugnados na medida em que se referem as pessoas beneficiárias da gratuidade da justiça não passa no teste da proporcionalidade seja por não restar demonstrada a adequação da medida para combater a litigância frívola ou excessiva seja por representar medida excessiva em relação a pessoa assistida sobremaneira ou trabalhador sem recursos num país como o nosso foi referido na tribuna por amigo da corte que não se pode igualar litigante pobre a litigante irresponsável com o que eu concordo em consonância com a vedação da discriminação mas tal premissa não serve a conclusão de que é lícita ou mais especificamente aqui constitucional a atribuição do ônus posto pela lei ou o visado desestímulo a quem pouco já tem em vez de se tutelar a pessoa que está em situação de pobreza coloca-se mais um peso a ser carregado por ela enfim o que ocorre na gratuidade de justiça é que o custo individual é afastado para atender o interesse social da tutela das pessoas em situação de pobreza ou hipossuficiência econômica em prol do acesso à justiça por expressa previsão constitucional por definição a custo social sem custo individual porque a pessoa não pode com este arcar um último argumento sobre o real significado e o alcance do movimento do acesso à justiça porquanto sua compreensão está atrelada a raciocínios e lógicas simplistas quando não data vêm ingênuas os desenhos institucionais procedimentais e as técnicas processuais pré-ordenadas na legislação não tratam de meros métodos formais de alocação e solução de disputas perante dos tribunais mas antes de autêntica regulação do papel do estado e da sua configuração por meio dos tribunais dos métodos de solução de disputas e das políticas substantivas na implementação dos direitos fundamentais na perspectiva do acesso a sua reivindicação o que isso quer dizer afinal como afirmo mais uma vez e eu fiz várias referências e aqui me eximi de fazer a leitura Mauro Capelletti e Brian Gart em sua introdução ao monumental projeto enciclopédico de direito comparado políticas públicas importantes estão em jogo nas decisões sobre quando encorajar as partes a litigar como moldar suas reivindicações factuais e jurídicas e se promover uma resolução estritamente legal em oposição a um acordo negociário o quanto a lei regula o comportamento social depende em grande parte de como a máquina da justiça é construída antes posto senhores ministros renovando meu pedido de vênia eu voto acompanhando a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin no que foi acompanhado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski para reconhecer a inconstitucionalidade das normas questionadas pela procuradoria geral da república nessa ação de controle concentrado nos termos do pedido renovando as minhas mais respeitosas vênias aos que pensam de forma diversa mas proclamo o resultado a ministra consulta alguns papéis tivemos acompanhar o eminente relator ministro Luiz Roberto o ministro Luiz Fulcas o ministro Nunes Marques e o ministro Gilmar Mendes com a procedência parcial da ação para efeito de interpretação conforme nos termos do voto de sua excelência o eminente relator o ministro Alexandre de Moraes acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Dias Toffoli julgaram também emitir um juízo de parcial procedência da ação mas mais limitado do que o eminente relator e o ministro Edson Fachin o ministro Ricardo Lewandowski e eu própria julgamos no sentido da procedência total da ação por isso ministro julga um processo contra o dispositivo da reforma trabalhista que alterou o trecho da CLT relacionados a gratuidade da justiça foram julgados procedente os pedidos formulados quanto aos artigos 790 caput e parágrafo quarto e 791 A da CLT declarados inconstitucionais presidente perdão 790 B caput e parágrafo quarto e o 791 A parágrafo quarto declarados foi inconstitucionais inconstitucionais vencidos nesta declaração de inconstitucionalidade desses artigos os eminentes ministros Luiz Roberto vencidos em parte porque estavam dando uma interpretação conforme vencidos em parte ministro Luiz Roberto Barroso ministro Luiz Fux ministro Nunes Marques e ministro Gilmar seria isso e quanto aos artigos ao artigo 844 parágrafo segundo da CLT o pedido foi julgado improcedente uma vez que declarado constitucional pela maioria formada a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes e nesse aspecto vencidos em parte não é totalmente aqui não vencidos em parte vencidos totalmente os ministros Edson Fachin Ricardo Lewandowski e Rosa Weber seria isso lá o acordo ministro Alexandre redator designado para o acordo eminente ministro Alexandre de Moraes senhores ministros coloco a palavra disposição para algum registro porque vejo que nós temos apenas 8 minutos para o término previsto para nossa sessão não seria o caso de apregoarmos qualquer dos processos remanescentes da pauta que serão relocados oportunamente pela presidência por isso coloco a palavra à disposição dos colegas nada havendo eu vou agradecer a presença de todos renovar os meus cumprimentos e declarar encerrada a sessão uma boa noite